Olá, está começando o programa Escolas do Conhecimento, um programa idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univalho, em parceria com as mais diversas áreas do ensino que estão dentro desse universo incrível, que é a Univalho. Hoje o nosso bate-papo é com a Escola de Negócios. Nós vamos falar sobre empreendedorismo digital, como ser forte aí nesse mercado online tão em voga ultimamente, né? Quem está com a gente aqui é a professora Camila Schmidt, que é docente aqui na Univalho nas disciplinas de Marketing Digital e Comunicação no curso de Administração e também na pós-graduação de Marketing Digital e Consultora no Mercado Digital para Mídias Sociais e Comunicação de Marca. Tudo bem contigo, Camila? Bem-vindo ao Escolas do Conhecimento. Tudo bem, muito, muito obrigado pelo convite, pessoal. Camila, vamos começar assim, a gente está vendo, né, que com essa pandemia o mercado digital deu um boom aí, todo mundo vendendo pela internet, o pessoal querendo comprar pela internet, também perdendo um pouco daquele medinho que a gente via aí antes da pandemia, a gente falava muito em medo de comprar. Só que aí, como é que eu preciso me estruturar para empreender no digital? Eu queria que você me falasse um pouquinho de quem já tem um negócio e precisa se adaptar aí a essa nova vertente, ou até para quem está querendo começar a empreender e já ir direto aí para o digital. Maravilha. Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente tem que perder o medo, tá? E tirar algumas crenças da nossa cabeça. A internet não é mais perigosa, ela é muito segura. Só que ela precisa saber ser usada. Tem uma amiga minha que sempre fala, não existe eu não sei, só existe eu não li. Então, a internet, ela tem uma explosão já de informações que nos deixam muito a par do caminho que a gente precisa tomar. Só que é tanta informação que tu não sabe qual delas é mais apropriada para a tua realidade e para o teu nível de conhecimento e para o teu tipo de negócio. Então, a ideia é a seguinte, para quem está começando, é ir para os canais que já são tradicionais, como uma universidade, um professor, um tipo Sebrae, que eles te ajudam a dar o conteúdo de maneira bem simplificada. Agora, para quem já está no processo, o ideal é começar a estruturar uma maneira diferente de você estar na internet. Tem muito mais do mesmo, muita gente sempre falando as mesmas coisas, vendendo do mesmo jeito. Então, a ideia de como a gente tem que se estruturar é trazer um pouco da nossa realidade, a nossa história e a nossa personalidade. Eu vivi coisas diferentes que todo mundo por aí viveu e essas nuances precisam estar no jeito como eu vendo, como eu me comunico e como eu atendo as pessoas. Então, a ideia sempre é trazer a nossa realidade. O marketing, o digital, ele não é mais uma disciplina, ele não é mais uma conversa, ele é um hábito. E por ele ser um hábito, a gente tem que tornar, o canal do nosso cotidiano, que não seja algo que nos dê medo para fazer, mas que seja tão natural quanto escovar os dentes. Só que a gente tem que saber aonde achar a informação ideal. E como tem muita gente falando sobre, o ideal sempre é ir nessas estruturas que já são tradicionais de mercado, mas que estão acompanhando essa evolução também. Então, está tudo bem ir para uma universidade, está tudo bem ir para um Sebrae da vida. Eles são ideais, sim, mesmo eles sendo já tradicionais de mercado, que às vezes as pessoas têm medo, né? E há 40 anos, né? É, então, o tradicional funciona muito bem e a gente tem que quebrar esse estigma. Ô, Camila, e qual é a importância do autoconhecimento e das soft skills nesse processo aí de empreendedorismo digital? Show. Show. Então, como a gente precisa trazer um pouco da nossa realidade, pô, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada personalidade é uma e única. Então, todos nós temos essa necessidade de habilidade técnica. Beleza, isso não é novidade. Mas uma coisa que precisa no digital é a habilidade comportamental. Então, as soft skills são essas habilidades comportamentais. É o autoconhecimento, é a emoção, a produtividade, a proatividade, essa gestão de foco, né? A gestão de tempo também. Então, não adianta tu saber que botão tu vai apertar se tu não sabe como lidar com aquele botão, porque a internet é o emaranhado de feedback. São várias emoções, tem ódio, tem felicidade, tudo transmitindo ali. E tu precisa ser blindado, porque a gente sofre e a gente traz muito dessas emoções pro nosso ser também. Então, essa noção de ter a habilidade comportamental, saber que aquele feedback de um cliente que mandou uma mensagem, que não tá tão legal, não é pessoal. É sobre o teu negócio. Porque tem pessoas ficando doente no digital, porque elas não têm essa separação entre Oxa, isso aqui é pra mim e isso aqui é pro meu negócio. Então, é interessante trabalhar. E aqui na escola de negócios, nós temos já um programa, que é o Empreenduca, que tá trabalhando até novembro só palestra e webinar sobre soft skills. Então, eu que trabalho no digital preciso, até quem trabalha em casa, em qualquer situação, habilidade comportamental é exigência. Já não é nem mais algo a mais. Não, é exigência, tem que ter. Que bacana. E como é assim, tô ouvindo a nossa entrevista, tô interessado, né? Quero empreender aí no digital, tô vendo que é a bola da vez, digamos assim. Como é que eu elaboro um produto no meio digital? Você falou assim, tem tanto mais do mesmo, né? Já tem tanta gente aí, loja de blusinha, loja de blusinha, tem tanto, tem de tudo. Você acha tudo na internet. Então, como é que eu chego aí com o meu produto, que talvez seja até similar o de alguém, mas eu quero chamar a atenção. Tem alguma estratégia pra isso? Tem, ótima pergunta. Então, como é que acontece? A gente tem que entender a diferença entre o problema e o benefício. Todos nós, eu, você e todo mundo que tá nos ouvindo, nos assistindo, a gente tem dois objetivos de vida. Aumentar os nossos prazeres e diminuir as nossas dores. Todo mundo é assim, todo mundo quer isso. E aí, a pessoa que tá vendendo, tanto na internet quanto fora dela, tem que ter essa noção. A gente, por exemplo, uma pessoa, ela não quer fazer academia. Não. Ela não quer passar pelo processo do abdominal. Ela quer o resultado. Quer um corpo legal, uma autoestima. Uma pessoa, por exemplo, que se matricula pra estudar direito, ela não quer ser estudante de direito. Ela quer ter a vida de um advogado. Mesma coisa o estudante de medicina. Ele quer ter a vida de um médico. Quando a gente compra uma geladeira, a gente não quer a geladeira. A gente quer os nossos alimentos refrigerados, a nossa cerveja bem geladinha. É isso que a gente quer. Então, a ideia é o seguinte. A gente saber que pra trazer uma boa estruturação pro seu produto, tanto online quanto offline, é tu entender. Qual é o benefício de eu adquirir a tua blusinha, de eu fazer o teu curso, de eu consumir a sua consultoria. A pessoa quer entender qual é a solução que você oferece pro problema dela. Então, tu tem que ir direto no problema. Eu vendo aqui uma estrutura corporal que te dê autoestima pra participar de um verão que vai chegar aí pra te usar um biquíni e se sentir bem. Eu vendo algo que traz pra você uma carreira com status, uma carreira que te enche o coração, que salva vidas. Então, a gente tem que saber certinho quem é o nosso consumidor, o problema que ele tá tendo e a solução que nós oferecemos que bate nesse problema. Se eu falar, compra a minha blusinha. A pessoa, pra quê? Não, é pra você se sentir mais bonita, é pra você poder fazer um exercício físico, é pra você poder, né, sair por um jantar de aniversário. Então, tu tem que dar essas noções e, principalmente, dizer não. Aqui no mercado, a gente tem que aprender a dizer não. Nosso produto não é pra todo mundo. Então, a gente tem que dizer não pra algumas pessoas e sim pra outras. Exemplo, o Subway. O Subway vem de sanduíche. Ele disse não pra pizza. Ele disse não pro hambúrguer. Se eu quero comer um hambúrguer, eu não posso ir no Subway. Ele disse não pra esses produtos. A Renner, ela disse não pro vestido de noiva. Se eu quero comprar um vestido de noiva, a Renner não tem. Mas isso é a clareza do negócio. Eu dizer não pra alguns problemas e sim pra outros. Senão, eu fico perdida e dissemino muito a minha energia nisso, sabe? Então, essa é a ideia. Camila, muito bacana. A gente tem um pouquinho de tempo. Eu só queria muito convidar esse pessoal pra participar desses webinars que você falou lá e que são importantes pro desenvolvimento das soft skills que vão ajudar as pessoas aí a empreender no mercado digital. Bem rapidinho. Maravilha. Então, pessoal, quem quiser participar, arroba Empreenduca. Todo mês tem três atividades que envolvem soft skills. Um webinar, um vídeo e um workshop. Então, além de aprender, você põe a mão na massa. Porque chega de só ouvir. A gente precisa começar a fazer também. Então, eu convido vocês. Todo mês, até novembro, três ações que vocês podem participar. Arroba Empreenduca no Instagram. E é só sucesso. Que bom, Camila. Muito obrigada aí pela tua participação aqui no Escolas do Conhecimento. Muito bacana o assunto. Parabéns. Obrigada. Beleza. Obrigada, gente. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Então, até uma próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade.